Galera, eu estou com a carabina aqui, a arete, tá? Eu estou regulando ela, eu já tinha regulado ela com esse chumbinho que veio nela Esse chumbinho aqui, ó, Star da Diabolô, tá ok? Só que o que eu fiz? Eu comprei uns chumbinhos, esse aqui acabou logo Ele era de... tá escrito aqui, ó, quantas gramas? 85 gramas, tá vendo? Ele é de impacto, né? De perfuração Então, o que aconteceu? Eu, quando eu comprei a carabina, veio esse aqui Ela, é, eu estava acertando muito bem com esse aqui Aí eu comprei o chumbinho da Rossi Rossi, eu acho que é Sport Comprei porque estava barato, aí vinha 500 chumbinhos, né? Aí eu comprei Aí eu entregou no dia seguinte, aí eu coloquei nessa caixinha aqui O pessoal não gosta muito dessa caixinha não, mas eu gosto dela porque ela segura bem, tá? Então, eu vou atirar a palhada aqui hoje, coloquei um alvo ali, ó Coloquei esse tijolo aqui, está mais ou menos a 6 metros, tá? E ali, eu fiz... o que eu fiz ali? Ali eu fiz uma cruz, tá? Para eu saber agrupamento, né? Lá eu tenho outro tijolo Ali eu tenho uma garrafa que eu já furei ela E lá atrás, não sei se vocês vão ver, do lado dessa planta Tem uma placa de ferro lá, tá vendo? Um latão Andou um estilo naquele lá, tá fazendo barulho legal pra caramba Então é isso aqui, ó Eu tô aqui, ó Então eu vou... primeiro eu vou tentar agrupar aqui Nesse alvo aqui que eu coloquei Vou ver se eu consigo agrupar Tá? Eu queria botar o celular lá perto para gravar Vou tentar O suporte aqui do celular quebrou Esse suporte que quebrou Quebrou, quebrou Não adiantou nada Tem um ventão aí que bateu Entendeu? E quebrou Tá? Não dá mais para usar esse suporte Então eu tô aqui com ela na mão Mas eu tô gostando muito dela É uma cabina legal Entendeu? Fácil de manutenção Tá? Bonita Robusta Né? Tem pouca gente falando dela na internet aí Mas como ela era mais barata lá do... Comprei lá no Mercado Livre, né? Como ela era mais barata